E estamos ao vivo, caro, mais uma Marisona comentando todos os papados que pararam a web e esse BBB 24, Gabi. Essa liderança pra decidir foi um parto, menino. É o Brasil do Brasil, meu amor. Agora, Isabele Guerreira virou Isabele choradeira. Como chorou, ficou tristonha. Depois que teve que abrir mão da liderança por 44.500 reais. No bolso. Ah, nem tava tão mal assim, né? Eu fiquei sabendo por aí, não estou falando, são apenas rumores. Que os fãs da Beatriz vão votar nela no próximo paredão, entendeu? Porque ela não quis abrir mão da festa, porque ela preferiu a festa dos camelôs do que os parintins. É sobre isso. Você preferiria qual festa? Conta pra gente. Eu quero saber. Agora, eu vou falar também da Beatriz. Ela já revelou que vai pedir desculpas ao vivo para parintins. É, poxa. Para o povo de parintins. Ela tá muito magoada, porque ela não quis dizer que a festa dela era a mais importante, a dos camelôs, que a dos parintins. Não era isso, gente. Tá na bad do Brasil do Brasil agora. O jogo virou. E o melhor de tudo é que a Beatriz já tá com seu quarto liberado, com seus convidados vips. Os comes e bebes. A mira bem definida, não é mesmo? E no meio disso, a gente tem revolta por parte do Rodriguinho. Ele que recebeu uma mira e já sabe que vai, provavelmente, estar nesse paredão. Ele que tinha prometido pra Beatriz, quando ele deu a mira pra ela, na ocasião em que ele foi líder, que ele não botaria ela no paredão. Só que ele falou que agora, meu amor, a vingança virá. Vem aí, querida. Já tá planejando. Coisinhas na festa de mais tarde, que inclusive vai ter show babadeiro. Vamos comentar aí sobre a festa. Ah, eu adoro um spoilerzinho já. E a galera já tá planejando, inclusive, fazer altas tretas ali durante a próxima festa. Festa com o patrocinador show, né? Uns provocações. Tem que causar mais. É isso aí. Eu também acho. Agora, a gente vai falar sobre a polêmica do momento, que é a arrabata do Davi, menina. Pessoas ali criticando o jeito que o Davi faz a comida, se recusando a comer a comida do Davi. Porque esse novo VIP e essa nova xepa aí tiveram que se deparar com um cenário que eles não estavam acostumados. Principalmente a Lani, né? Nem sabe o que era VIP, chegou ali. Novidade, poxa. Ih, gente, o que é isso? Se chama VIP? Veio aí, né, Lani? Apesar de não poder ter participado da prova, né? Pode botar agora a perna na cabeça, que a barriga vai ficar cheia, minha filha. Mas temos aí, ó, essa questão do líder e tal. Temos indicação pros dois, né? Só que tem o poder Coringa vindo aí. Pois é. E olha, a gente vai falar as pessoas que podem arrematar esse poder Coringa aí. A gente tem uma galera que tem o dinheiro. Tem a bufona. O que importa são as estalecas. Não tem estaleca, meu amor. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Mas tem a dinâmica que vai rolar ali do Perdigano e tal, que mexe com isso também. Mas você vai saber quem pode comprar esse babado já. Agora, meu amor, é a Laivzona começando. Como vocês perceberam, a pauta, meu amor, está recheada hoje. Eu adoro. É aquele sabadou com gostinho de fofoca. Olha que delícia. E na Laivzona, você sabe, meu amor, aqui é assim mesmo. É uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Ai, que delícia. É, então, já vai chegando aí, é claro, deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal. Gente, o que é isso? E ativando também as notificações pra vocês não perderem nenhum babado. Toca o sino aí pra receber sempre os babados. Porque quando as bichas chegam, meu amor, é os babados. É o quê? É o terror das madrugadas. Eu adoro. Eu adoro assim. Agora, você que está acompanhando a gente através do gravado, um pouquinho depois. Eu gosto que enche os comentários dizendo de onde você está assistindo, a hora, o que que você está fazendo. Vamos bater um papo. Interage com toda essa fofocada. Vamos falar de jogo, do clima que está rolando ali dentro da casa, dos papos. Seja através do Facebook ou das plataformas digitais, meu amor. O importante é que tem que interagir. Tem que dar opinião. Nesse chat, é o chat que tem mais alegria dessa web. Pode chegar interagindo aí, vai compartilhando. Agora, livezona, meu amor, pode tudo, mas temos uma regra básica. É, ó, gente, pelo amor, o sábado o F10 está aí, né? Não pode ficar tristinha, morô, colchorzinha. Às vezes, poxa, não saí hoje, queria ir pra rua, não vai dar, ou vou trabalhar. Você gastou dinheiro todo no carnaval. Ah, agora aguenta, né, amiga? Se foca na fofoca, pelo menos. Já, já, março chega, né, que parece que fevereiro já tem os três meses que a gente sai em fevereiro e não acaba. Tá virando mesmo. Mas tá ótimo, meu amor, se foca na fofoca, que daqui sai todo mundo melhoradíssima. Eu adoro. E eu gosto assim, olha, a galera vai chegando aqui, agradecendo já o incentivo a fofocada. Maria Monteiro! Olha ela, oi, lindezas, adoro! Já chegando aqui, incentivando a fofocada na madruga. Não é, cheia de energia, a gente tem Valéria Teixeira, Tainá Bia, olha, Bia Ama, Xande de Pilares. Pois é, né? Já adiantando o spoiler aqui, a gente tem Xande de Pilares, Joelma e mais algumas surpresinhas que vocês vão ficar por dentro. Festinha de patrocínio! Olha só, Cida Azul aqui do Bireclama falando com a gente. Na hora que a Isabelle chorou, onde estava Michel e Raquel? Só a Davi estava com ela e agora onde está a Isabelle? Com Raquel e Michel. E aí, jogou a bomba e saiu correndo. Em alta, a galera detonando. Tanto o Davi, né, por ter feito a cabeça da moça ali, que jogou aí, poxa, deixa a Brasil do Brasil ser e tal. Enquanto a menina também, que não pegou essa liderança, subiu para os em alta. Não é, gente. Vamos comentar os assuntos mais que estão repercutindo no momento. A gente tem, por exemplo, muita gente criticando o Davi, chamando o Davi de falso. Temos também a galera da Fernanda já demonstrando apoio. Ih, querida, estamos confrontando. Agarrabada também. Pessoal revoltado, falando aí já que preconceito e racismo que o pessoal está pegando pesadinha as palavras. Já já vocês vão saber, alerta polêmica. Galera, Helena Almeida, Claudete dos Santos com a gente. Daniela Barros. Tudo mundo nos bons dias. Olha, a Bia é falsa, se diz tão pobre e não quis 44 mil reais, falou a Thalinha. Ah, não quis, olha. A Cíntia falando maravilhosos. Hoje eu estou também, eu estou no ao vivo. Isabelle Arregona entregou a liderança. Isabelle, Isabelle frouxa. Tadinho. Ó, e frouxa está também nos assuntos mais comentados das redes. Foi só o link para brincadeira. Eu quero saber o seguinte, hoje a gente entrou bem gostosinho, entrou redondinho. Mas eu quero saber, vocês sabem que vocês são os fiscais da Livezona. Está tudo bem hoje com a imagem, está fluindo. O áudio, a internet, hoje está tudo fluindo. Se tiver, a gente vai nessa onda, que eu vou igual o peixinho. Como uma onda numa... Ai, toda trabalhada no Lulu, né? Ai, eu pego ela. Olha, Cristina Ferreira, mas gente, me poupe que vocês viram que Davi e as fadas nem deram chances de falarem com ela. É, mas assim, meu amor, agora o jogo virou o pessoal que tiver na mira que vai ter que se coçar para tentar se livrar dessa péssima, né? Olha, Claudete, Isabelle gosta de ficar com os puxadinhos, não gosta de ficar com o amigo dela? Vamos começar o nosso babado então, meu amor? Porque vocês sabem que na Livezona é assim, a gente vai interagindo durante toda essa a live, a gente joga a pauta, vocês falam daí, a gente fala daqui, só essa delícia porque é essa confusão toda, entendeu? Agora, é zero enrolação nesse babado e aí a gente já vai colocar nível de informação na tela também para vocês. O momento da coroação em que a Beatriz, ela acaba ficando com a liderança numa espécie até de a Isabelle arregando mesmo, deixando essa liderança para as mãos da Beatriz, segundo ela, porque sabia que a Beatriz não ia arredar o pé disso, entendeu? Ela como estava no ao vivo, não queria ficar nesse embate, a questão da festa era importante para a Beatriz, para mostrar a cultura de Parintins, era um sonho dela, do povo dela, de mostrar os dois bois ali, agora da Beatriz, ela queria pelos camelôs, né? Os amigos e tudo mais, né? Dividiu opiniões. Esse momento foi um pouco tenso porque rolou um cochicho, né? E a galera falou, gente, que cochicho foi esse? Então, mas a Beatriz... Que não pode cochichar. A Bia estava comentando que isso ia aumentar as vendas dos camelôs, a festa dela ali. Aham. Poxa, mas olha... Olha o argumento, menina baixa. Você imagina, eu já estava imaginando a festa da Isabel Guerreira, aí ela já com um negócio e tocando a música. Fazendo a flecha, não. Aí é uma festa linda da cultura, eu vou ter que ver o quê? Vai ficar lá, bota, bota. Um monte de barra aqui de camelô, eu estou revoltada, entendeu? Vai botar o quê? Uns cachorros quéss. Todo respeito aos camelôs, eu amo, coisa mais linda, né? Mas assim, o Brasil não estava torcendo para a Bia, não, nesse momento a gente queria. Eu, pelo menos, estava querendo mais a festa ali, se era um problema, a festa dos parentes. Mas está ótimo, a liderança da Beatriz chegou aí, não foi um bom momento, eu acho que nem os fãs dela acabaram gostando disso. Claro que gostaram, galera, aqui no canal eu fiz uma enquete, falei para vocês, 32 mil votos, 64% estava querendo aí a Beatriz Brasil, do Brasil, a líder. 64% para a Beatriz, 36% para a Isabelle, achei que está dividido, achei que está bem dividido, eu não gostei muito, tá? Olha, Camila Vilani aqui no chat falando, 44% eu pegaria na hora. 44 reais, Camila. Não tem motivo para ficar triste, né? Pegou uma bufunfa boa ali. Mas olha, a oportunidade de você ficar imune, ter uma festa, privilégios, é a única. Você não sabe se realmente você vai ter essa possibilidade de concorrer a uma nova prova. Vai que você sai no próximo paredão, você não tem certeza de nada do amanhã. Agora, fez muita ali, um peso, o Davi comentando com ela várias vezes que ela deveria deixar a Beatriz ser líder, porque a Beatriz ia estar no paredão, ela não estava na mira. Então, tem uma lobotomia do Davi que pesou na hora da decisão. Desde que elas saíram, a primeira coisa que ele perguntou foi, e aí, já decidiram? E aí, depois ele foi conversar com ela. Chato também, chato. Aí, conflita. Eu vou te contar. Ela não gostou muito não. Ela é o quê? Já vai falar alguém para eu dar o negócio para ela? Sim, porque eu entendo. Para o Davi, era muito confortável que esse cenário se concretizasse da Beatriz ser líder e a Isabelle ficar com dinheiro, ficar bom para todo mundo. Mas, para a Beatriz, no fundo, você quer a liderança. No fundo, você quer ter o quarto com a sua foto, a foto da família também. Isso é um aconchego já no coração. E, bem ou mal, ela teve que abrir mão. Ela ainda achou que, às vezes, poderia rolar uma imunidade. Não, perguntou, mas não pode dar muita informação. Mas está ótima essa dinâmica. As duas vão indicar a gente para o paredão. Então, não vai ter briga, não vai ter nem consenso para indicação. Olha, ali, logo no momento em que a Isabelle, ela já aparentemente fica mal, né, de ter que abrir mão dessa liderança, o povo já faz uma rodinha, já vai ali o próprio Davi dar uma consolada nela. Mas o que ficou, eu acho, na cabeça do povo foi mais esse cochicho da Isabelle ali no ouvidinho da Beatriz. As duas deram uma cochichadinha. E aí, eu quero saber de vocês, o que será que a Isabelle falou no ouvidinho? Que foi só uma frase, foi bem curtinha, mas foi o suficiente para a Beatriz falar que ela era líder. Será que ela falou o quê? Olha, você está fazendo muita questão, né, dessa... É... Eu acho que você está na mira. Às vezes, na hora, ela sentiu a rocha de, tipo assim, a liderança, você ter que se posicionar e tal. E, às vezes, falar assim, vai você que ela tem um embate e tudo mais. Apesar dela falar que seria muito importante para ela, mas pela questão do quarto ali, né, da festa, de parentes e tudo mais. Eu acho. Olha, eu vou falar para vocês que eu não ia falar, eu não ia falar, mas eu vou falar que eu não sou obrigada. Não, sou cuscuz para morrer, eu vou falar. Me conta. Olha, a gente estava compartilhando esses dias até com vocês, que estava em alto o nome da Beatriz. E que ela já tinha sido camelô há muitos anos atrás. Que, depois disso, ela já tinha sido ali candidata a Miss. Modela. Ela já tinha sido modelo, não só de eventos, como casamentos. Já tinha feito publicidade. Existe uma história, além do camelô. Parece, para quem assiste a história, que ela estava ali, sendo camelô, e entrou direto no BVB. E o caminho não foi exatamente esse. Então, eu acho que esse apelo que ela fez em cima da questão da barraca, de ser camelô e dessa festa, foi sim, bem ou mal, dando uma diminuída na história ali, na cultura do parentes. Pela festa ali, o argumento foi raso, no lado da Beatriz. Ela poderia ter usado, olha, eu vou estar no paredão. Ia ser mais justo, né? Mas é aquilo, tem que brigar com todas as suas ferramentas. E, no final das contas, ganha quem tem a melhor lábia. E a Isabelle ficou, sim, com um peso na consciência de pensar, olha, se ela sair também, eu não vou me perdoar depois. Isso, quando surgiu essa questão aí, né, da carreira dela, depois de que foi de modelo e tal, que tem algumas coisas recentes, inclusive, ali, dos trabalhos dela, o próprio ADM se posicionou ali, falando para não propagar desinformação. Mas, assim, ele só confirmou mesmo que ela teve essa trajetória ali, de ser babá e tal, camelô, e depois ela foi para o ramo ali das propagandas, né, de fazer publicidade para as lojas. Mas teve esse caminho, realmente, de passar pelo camelô, vender bastante e fazer as publicidades depois, né? Exatamente. Olha, a galera aqui do chat também está comentando, olha, Nádia Bonfi, Bonfim, falando, Bia montando VIP, Isa, Davi, Alani e Matheus, enquanto Isabelle e Raquel e Michel, e a encostada do INSS, Giovana. Olha, eu vou falar, então, desse VIP para vocês, porque gerou um super desconforto, principalmente entre a Beatriz e a Isabelle, essa escolha do VIP que a Beatriz faz, né? É, porque, tudo bem, ela coloca o Rodriguinho, o Rodriguinho, ele já sabia que ele seria... A mira, que você estava falando, na mira ou no VIP? O Rodriguinho está na mira. Na mira, né? Ah, vamos falar do VIP, então, da escolha do VIP da galera. Beleza. A gente tem aqui, olha, na tela o Gabi já colocou. Davi, Isabelle, Alani, Matheus da Alegreta e a X9 da Leide. Da Leide, que foi o cavalo de Troia, na minha opinião, colocou uma Leide aí. Olha, botou ela lá no quarto do líder, tu acredita? O Davi estava até questionando ali as meninas, dizendo o seguinte, olha, eu não jogo com a Leide e eu não falo de jogo perto dela porque eu não confio. E pergunta para as fadas, vocês confiam nela? E elas falam de pé junto que elas confiam, né? Mas a Leide, ou pessoa para ser fofoqueira, passa a informação errada, elas já jogam a fake news. E bem ou mal, ela falou muito mal dessas meninas, né? Agora a gente só está tendo aí ela com essa cara de sem graça no VIP, pelo menos. Está no VIP, né? E a Alani também acabou tendo essa alegria, né? De poder comer umas comidinhas melhores, finalmente. Exatamente. Aí nós temos aí a mira da moça, que ela já começou empolgada, né? Exato. Para escolher. Que a mira foi o Rodriguinho, que já sabia aí sim que ele ia receber uma mira. No começo ele finge uma surpresa, mas ele já estava com uma pulga atrás da orelha, porque ele deu uma mira para ela e bem ou mal você já está esperando um retorno. É justificável, gente, porque assim, ele ficou bolado depois, mas, ué, ele não deu a mira para ela, por mais que ele tenha prometido coisas. Sim, e lembrando, essa decisão também é muito baseada numa conversa em que a Beatriz esteve com a Isabelle, que as duas já tinham decidido que se o voto fosse em consenso seria no Rodriguinho. Exato. E na opinião da Beatriz, também a Fernanda, ela queria muito indicar a Fernanda, ela falou isso várias vezes e fica muito entre o Rodriguinho e a Fernanda. Agora, ela coloca ali na mira o Michel e a Giovana e a própria Bia fica preocupada, porque ela diz que isso pode ter gerado um desconforto, uma mágoa na Isabelle, porque ela colocou o Michel e a Giovana que são próximos da Isabelle. A Isabelle, entendeu? E aí a Beatriz ficou se sentindo mal. As meninas, amigas delas, a própria Alane diz, né, olha, você não fica mal porque o Tadeu falou que é só a sua decisão. Isso. Você não tem que fazer em consenso com ninguém, mas a Bia ficou ainda com isso na cabeça. O que o Tadeu falou ali, o que eu entendi foi, no ao vivo, quando ele perguntar, Bia, qual a sua indicação? Tá, a minha indicação é tal, não é na hora. Mas durante o programa ali, se elas quiserem, ah, vamos pedir um conselho. Foi pra deixar claro, olha, a liderança é sua, não é liderança em dubla, porque já aconteceu entre as edições de a prova ser entre duas, três pessoas e todo mundo querendo dar palpite, não. Ficar essa cobrança. A liderança é pra uma pessoa apenas, tanto que o privilégio também de festa e afins é só pra Beatriz daqui pra frente. E aí nós tivemos também a Fernanda fechando essa mira do paredão, né, nós temos então Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovana do Pezinho. Giovana não olhou nem na cara dela na hora de pegar o negócio. Mas olha, eu acredito que esse voto da Beatriz vá ali em cima do Rodriguinho. E a gente sabe também que na dinâmica da semana, a dupla do líder vai ter uma indicação ao paredão e eu já acredito que esse voto vai em cima do Lucas Buda. A própria Isabelle já falou isso algumas vezes e tem muita chance dela fazer esse voto em cima dele. Exato, como vão ter cada uma, vai ter uma ali, pode ser o Rodriguinho que elas já tinham combinado, né, caso tivesse só uma indicação. Então, como vai ter duas, provavelmente é o Rodriguinho e mais um, no caso, o Buda. Mas também tem o Bin, né, o Bin Laden, elas chegaram a cogitar, a própria Fernanda também. São pessoas em comum das duas que provavelmente elas vão ter já como prioridade. Mas eu vejo mais um voto da Beatriz indo no Rodriguinho e o da Isabelle indo no Lucas Buda. Nesse cenário de paredão, o que vocês acham? Tirariam o Rodriguinho ou tirariam o Lucas Buda? Qual, assim, vocês prefeririam eliminar antes? Eu quero saber. Posso responder? Me fala. Eu acho que eu preferiria deixar o Rodriguinho sofrendo mais um pouquinho ali. Deixar o Rodriguinho ali, penando. Penando mais um pouco, não é? Que tu vê que ele tá sofrendo. Revoltado. Porque, assim, dá um paredão pra ele e a eliminação vai ser presente. Exato. Mas ele tá querendo isso. E agora na Xepa, né? A gente nunca tinha visto isso antes. Ele tava ali muito tempo já no VIP, ele nem sabia mais, assim, né? O que que era uma Xepa, o que que é ter que dividir comida, contar pão, contar ovo. E olha que maravilha. Agora a gente vai poder presenciar isso, né? Olha lá, galera com a gente, ó. Beatriz muito forçada. Chega do Eros Ouvidos. Patrick Rocha. Acho que ela vai na Loba. Poderia ir na Gincluso também. Na Loba, com certeza, porque tem esse embate, exatamente, tem esse embate direto. E aí tem essas duas opções, né? Cada uma vai indicar uma pessoa. Só que a Giovana, ela ganha a mira, Giovana, do pezinho. Mas ela tava ali jogando direta pra Beatriz pelas costas, claro, né? Que o povo não tem culhão. Mas ela tava dizendo que essa estratégia de você julgar, querer mostrar muito, já querer mostrar tudo, não é a melhor estratégia. Isso não é o suficiente pra você ganhar o jogo. Já, né, pra bom entendedor, meia palavra basta. Querendo dizer que nem sempre você chamar toda a atenção é um ponto positivo. Agora, você se planta, tem os seus pontos positivos. Isso é a estratégia dela, né? Ela já é. Visionária. É, mas não tem como confiar nessa garota, porque agora ela tá achando ótimo ser planta. Mas até outro dia ela tava chorando porque tava sendo inútil, não participa de nada, não faz nada. Então, mas ela tem escolha. Ela tem que achar ótimo ser planta, porque ela não consegue também ser protagonista. Não tá tendo como. Se aceitou, emponderou planta toda. Olha lá, Maria Monteiro. É, GBS, é o que é. Gabs, ajuda aí. Dá uma passada de pano pra Beatriz. O K já tá com a Isabelle. Olha, não tem como dar passada de pano pra Beatriz. Eu já tô com ranço dela, dessa questão dela ser repetitiva. Mas até que gostei dessa liderança dela. Eu já tinha dito, né? Que nos dois casos seriam bastante interessantes. E até que com essa conversa que a Isabelle teve com a Beatriz, a gente conseguiu entender um pouco mais do jogo dela. Que ela sempre manteve muito segredo, mistério, né? Ela não gosta de se abrir muito. Mas uma liderança na mão da Isabelle seria muito mais esclarecedora. Agora, da Beatriz, dá aquela sensação de virada, de reviravolta. Até porque agora a Fernanda também tá muito mal, achando que vai ser a indicada. Chorou a beça, se sentindo incapaz. E aí, a questão da animação lá, imagina. Vai ficar toda, toda pra cima do povo. Sincerão, vai ser top também essa semana. Tô querendo demais, né? No caso da Isabelle, ficava só mais a questão da festa. Mas ela vai ser lida, se Deus quiser de novo. Pra gente ter uma festa da moça, ela vai fazer uma performance babalina. Eu estou torcendo. Porque eu não quero nem a liderança, assim, pelo... Ai, meu Deus, o game. Eu quero ver a festa da moça. Então, mas olha, eu acho, na minha opinião, eu sou muito de ver o reality de cima, né? Eu gosto de olhar de uma visão mais geral. E não era o momento da Beatriz pegar essa liderança. Era melhor até ela ir pro paredão e voltar fortalecida. Agora é como se ela tivesse escapado ali, ó, raspando do paredão. Uma sensação de que ela ficou com isso de mão beijada. E não era muito pra ser dessa forma. Foi um sofrimento, né? Se não fosse pra ser dela, não sei. Talvez, né, ela se fosse pra um paredão, tivesse um jogo mais tranquilo. Se volta fortalecida. Agora não. Ela vai ficar ainda mais bugada. Vai ter ainda mais adversários. Porque você, como líder, tem que se comprometer mais ainda. E o jogo dela vai ficar mais encurralado do que já estava. Eu acho ótimo pro game. Ela que vai ficar desesperada. Desequilibrada. Mais ainda. É, nesse caso, seria bom pra Isabelle pra dar uma chacoalhada nela, né? Não é, meu amor? Imagina que tudo. A moça acordando pra vida e já pegando essa flecha dela e indo pro povo. Agora, o Rodriguinho, ele tava falando. Não aceitei isso bem. Não gostou. Eu nem tinha levado pro pessoal. Só tinha dado a mira porque era uma questão ali de afinidade. E agora, meu amor, ele vai retribuir na mesma moeda. Ai, tons de vingança. Olha as aspas do Rodriguinho. Então, nós vamos fazer o que elas fizeram na última festa. E vocês lembram, né? A questão da pulseira que a Beatriz ficou jogando na cara da Fernanda. Que horror, isso. Vocês lembram? Foi culpa da Deniziane, que a Deniziane falou. Vamos lá, vamos. E aí, elas fizeram essa palhaçada. Então, ele tá querendo fazer a mesma coisa. Como vai ser isso, hein, gente? A Fernanda, ela chega a rebater o Rodriguinho e ela diz o seguinte. Ah, é? Porque eu não chamei de falsa ao vivo também, né? Não sou igual a esse povo. Ela não olhou na minha cara no ao vivo e falou sua falsa no meio da parada. Então, a Fernanda também ali se mostra remutada, né? Doeu. Ela não é tão subterrânea? Tons de vingança. Só que a diferença é que ela fala ali na cara subterrânea. A moça do Brasil, não. Ela ficou revolucionada. Falsa! Mas nem olhando muito pra mulher, né? Mas, estranhamente, a Fernanda, ela vem recebendo muito apoio no Twitter. A gente tá vendo, né? Nos últimos dias. Ela ficando sempre entre os assuntos mais comentados. E agora, recentemente, a gente tem, olha, entre algumas hashtags fechadas. Vamos lá, no Twitter agora, com a galera. Vamos lá no Twitter, dá um giro. Deixa o like, é o último no Twitter agora. Vem comigo, galerinha. Giro na plataforma, chama de Nilson. Olha lá, nós temos aí o fechados com o Fernanda, né? Que a gente tá comentando que o Pogo tá do lado da moça depois dessa questão toda. Inclusive, rolou ali um exposezinho do Tadeu falando da assoprada, você lembra? Sim, do Logo Mal. E a galera não tinha entendido muito, elas ficaram... Chamou ela de lobo ao vivo, né, Gabi? Ficou por ver. Isso era uma coisa que ela não imaginava, né? E a galera que ficou em dúvida, né, desse negócio, foi essa questão aqui, ó. Olha o VAR, olha o VAR. Olha o VAR. É o VAR aqui. Elas ficaram, ó, assoprando lá pra tentar derrubar. E aí, não tinha... Ah, gente, foi cômico. Muita gente problematizando. Nossa, que feio. Que horror. Galera sem senso de humor, sinceramente. Assoprou, é alguma coisa? Se tivesse empurrado, dado um chute, tudo bem, né? Aí nós temos, ó... Mas levaram de boa. Ainda que nos em alta, nós tivemos o Isabela muito frouxa. É, minha conduta e chorando. Subiram o frouxa lá. A Cunhã foi frouxa, mas ao menos deixou um clima de velório delicioso pra Tiririca do Braz. Não é? De repente, a bruxa parece. Olha, Isabela frouxa do caralho, dando a liderança para a satóia. Revoltou. Galera bolada. A gente queria ver Barraco ao vivo, a verdade é essa. Eu queria ver Isabela colocando o dedo na cara da Beatriz. Não vou, não vou, não vou. E olha, eu vou revelar pra vocês que eu nem ia dizer, mas eu sou sórdida, assim. É uma bicha mais sórdida, sabe? O que que tu queria? Eu acho, sim, que elas não tinham que entrar num consenso. E a liderança tinha que parar nas mãos da Fernanda e da Pitel. Mas seria uma reviravolta muito grande. A gente que comenta reality ama um desespero alheio, né? Seria maravilhoso. Mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Tá bom, não teve barraco, não teve nada. Agora, junto ao frouxa, nós tivemos o falso. Galera aí destinando o falso para o Davi. Esse Davi é um falso e oportunista. Passou o dia todinho no juízo da menina pra ela desistir da liderança. Foi mesmo. E agora fica com um papinho de pastor. Poxa, Davi. Olha lá, ó, super titica. Nem parece que esse filho da puta fez a cabeça dela o dia inteiro pra desistir da liderança. Ai, a dona Geralda. Deixa de ser falsa. Olha lá, vamos soltar aqui. Muta, só um tritinho boninho. Deixa de ser falsa. Falsa. Gente, que bom que eu assisti essa edição da dona Geralda. Eu me lembro, eu tinha uns dois, três anos. Olha, esse Zé o que é buce. Esse Zé o que queria tanto que ela desistisse dessa liderança. Se conseguiu, falso do caralho. Gente, mas olha. Então, a galera bolada. Eu acho que o Davi, ele quis dar aquele conselho. Exatamente. Ela fez o cenário todo que foi muito propício pra ela. Ela ficar tão bem triste. É ótimo, porque o público fica naquela intenção. Não, a gente vai ver uma nova liderança. Ela vai ganhar. Já gera uma torcida que não existia pra ela ganhar uma liderança. E fora essa situação toda, nós tivemos a Beatriz fazendo o Exposed. De repente, o Exposed na edição do momento ali da escolha, né. Que todo mundo tava esperando que o Davi fizesse com a Isabelle. E de repente, ela já levantou que ele foi lá fazer com o Alegreta. E mandou ela fazer com a Isabelle. Beatriz já destilando o veneno, falando mal do Davi. Eu senti, tá? E outra, já se entregou também que ela amarrou a mão no sutiã ali. A Beatriz falando que amarrou a mão dentro do sutiã da Isabelle. O Tadeu falou nada que ele me desclassificasse. Fingiu que nada tava acontecendo. Mas a gente não esperava menos que o Tadeu virou uma planta nessa edição, né. Só Jesus amado, Giovanna do Pezinho, tem mais opinião do que o Tadeu. Eita! Nossa, não vê, ele dá uma opinião ainda. Joga a bola aí, bom! Não tem meia opinião, eu fico revoltada. Mas enfim, né, gente. É uma questão ali que a gente tem que aceitar. Uh, aceitar! Aqui a galera do chat. Olha, Diego Cardoso, festa quarta-feira, barraca 25 de março. Bia, menina do Brasil do Brasil. Não, depois eu vou saber os dados. Eu vou pesquisar pra saber se tem como a gente ter essa sentida. Que ela vai aumentar as vendas dos caminhões do Brasil com essa festa dela. Eu vou querer saber, vou trazer aqui pra você. É, porque o que vai ter? Fechando! Vão botar umas barraquinhas com umas coisas pra vestir, umas perucas. E o que que isso vai aumentar as vendas alheias? O Parintins já fala assim, nossa, que interessante. Quero ver esses bois. Isso. Não é, mas tudo bem. É, a galera tava comentando, inclusive, que cancelaram. Aí a Globo não tava conseguindo botar esse Parintins pra passar, não. Olha, gente, como eu falei pra vocês, esse VIP foi inusitado. E a Lani tava ali comemorando, né? Exato. Ela tava dizendo que ela nem acredita que ela tá nesse VIP, são as aspas da Lani. Meu Deus, o VIP, que legal estar por aqui. São as aspas da Lani. Tô passada. Tô passada. Olha a cara de choque dela. Uma outra cozinha, né? Oh, meu Deus. Mas, enquanto uns riem, outros choram. Já bateu logo uma bad na Beatriz. Foi pra mesa da cozinha do VIP. Claro. Chorar, né, gente? Chorar na mesa do VIP é mais confortável. Já é melhor que é o Brasil do Brasil, esse VIP, né, gente? Aí a Lani, né, agradecendo a amiga, tô no VIP, tenho que consolar. Já foi o Rochelle também. Rochelle ficou de fora. Todo mundo ajudar. Agora, ela falou, né, que realmente ela acreditou que poderia rolar uma festa dupla. Elas chegaram a cogitar a hipótese de doar o prêmio de R$44.500 pra ter uma festa dupla das duas. Doar pro Boninho, aí o Boninho pega esse dinheiro, faz um eventinho duplo pra gente. Bota os negócios, faz paritins e camelô. É, pior que mais cedo a Lady Ellen ainda falou, né, que já teve uma festa dupla. Aí elas ficaram super esperançosas com essa possibilidade. É. Chora. É complicado, porque elas ficaram conversando o dia inteiro, mas a Beatriz realmente, ela não dava o braço a torcer. Em nenhum momento. Não dava. Ah, eu queria muito do camelô. Ah, eu queria o meu paritins também. Não, mas o meu camelô, a galera tem dinheiro contado. Tem que ter essa festa em homenagem aos camelôs. Aí a Isabelle Guerreira resolveu entregar, né? Entregou. Agora, a Beatriz que se cuide, porque o Rodriguinho não vai deixar barato. E são as aspas do Rodriguinho. Ele diz o seguinte. Eu tenho certeza que a Beatriz vai querer conversar comigo. E eu vou falar exatamente isso. Engraçado você me falar que eu era o seu alvo, sendo que quando eu dei a pulseira pra você, quando saiu do ar, eu falei que você não iria. E eu cumpri com a minha palavra. Aí uma pessoa que te põe no paredão direto não é seu alvo? Tem problema não. Você acabou de ficar como um alvo pra sempre, enquanto eu ficar neste programa. Que isso! Pá, 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 pá. Aí falou que se antes era o Davi... Agora é a Beatriz. Tá ótimo. Como a gente se completa, Mary Kate, Ashley e Austin. É, somos, somos. É maravilha. Olha, agradecendo o incentivo fofocado aqui no Facebook. Ah, do Facebook? Vamos lá, olha aqui. Patrícia. Do 15 estrelinhas. Olha lá ela. Olha a mensagem. Ah, gente, paciência. A Isa sempre abre a boca pra dizer que ninguém manda nela. Que ela não joga com o Davi. E agora, o povo dizendo que o Davi influenciou ela. Fala sério. Eu acho também. Contraditório. Fala que não, ela não é influenciável, mas acabou sendo influenciada. Acontece nas melhores famílias. Porque ele ficou muito em cima também, né? Não é? Porque ela falou que ela queria muito também. A Let's Alves... Olha aqui no YouTube, qualinho que vai sair primeiro? Rodriguinho ou Pezinho? Boa live pra vocês. Olha, eu já digo, eu vou pelo mesmo raciocínio. Oportunidade de tirar uma planta, ainda mais se for uma Giovanna Pezinho, que é plantão. Aí a gente não pode perder essa oportunidade. Tem que tirar logo, né? Exato. Não tem como deixar a moça mais um pouco nesse momento. Exatamente. A questão é que o clima realmente virou um enterro, né? Todo mundo com esse peso na consciência. De chegar ao ponto da Beatriz falar que vai pedir desculpa ali pra toda a região da Isabelle. Que ela tem um medo. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita união, muita força, né? Sim. Imagina você pegar o ranço de uma torcida do tamanho da Isabelle. Ela não quer isso pra ela. Ela já pegou esse ranço dessa torcida da Isabelle. Já pegou, né? Tanto que, mais cedo lá, a galera do fandom da Isabelle Guerreira tava falando que se ela pegasse a Beatriz, ia, quando ela caísse no paredão, meteria e volta nela. Então já era, né? Bem ou mal, ela já conseguiu conquistar esse ranço da torcida da Beatriz. O ranço de Parintins, exatamente. A Gabi colocou aqui na tela, olha os fãs da Isabelle já prometendo vingança também. Olha lá, ó. Tá, mana? Ou você abre mão dessa festa, ou vai conhecer a força da facção Boviners. Quando cair no paredão, tá avisada. A gente tem ali 689 mil visualizações nesse post. Mais de 12 mil curtidas. 1K de compartilhamento, né? E a galera ali, né? Pessoal com o ranço da Beatriz, coitada. Mas olha só, no final das contas, tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. O próprio ADM da Isabelle postou um pronunciamento falando Não, gente, a Isa decidiu. Ela decidiu. Tá tudo certo, então não vamos contra essa decisão dela, né? Mas assim, no final é mais bonito você abrir mão, né? Você fala, não, tudo bem, você tá tão desesperada, né? Pode ficar com você. E eu não esperaria outra coisa da Isabelle. Ela mostra muito isso ali na personalidade dela, na conduta em que ela vem apresentando no reality show. Ela é muito essa pessoa, né? De ela abrir mão pra ver a outra pessoa bem. Ela sempre fez isso ali dentro. Não seria diferente agora. É sobre isso aí que o ADM tá falando. A nossa cunha mostrou mais uma vez o tamanho da sua bondade e sagacidade num momento difícil como este. Sabendo que a Bia não abriria mão da liderança, mesmo sem ter conhecimento da possibilidade de perdê-la, ela aceitou antecipar essa situação e tomar essa decisão. E entendeu também a importância da causa da Beatriz, que a gente pode estar até criticando aqui, mas ela sentiu que tinha uma importância pra Beatriz também. E entendeu essa questão. Agora, ficou o enterro do lado da Beatriz, mas do lado ali da Isabelle também. O Davi teve que cantar um louvor pra quebrantar um pouco a energia, né, gente? É complicado, porque a Isabelle já passou por algumas situações como essa de, por exemplo, Ai, perdi minha carta. Ai, maninho, tô tão feliz que você ficou com a sua carta. Ela não tem um momento de felicidade. Perdi a prova. Poxa, tô tão feliz que eu perdi, mas você ganhou. Que bom que ela fica feliz pelo outro, que por ela mesma tá difícil. Mas agora essa energia veio arrebatando, que a menina ficou mal. Olha, começou com um sorriso largo, terminou sendo velada. Ela te sustentará. Que isso, né? É, não pra ela segurar e seguir, minha filha. Não é porque agora não ganhou a liderança, não foi coroada, que não vai acontecer mais pra frente. Mas a trilha total pra esse momento, inclusive, que o Davi, ele ficou fazendo uma vibe pastor, tá? Tem que colocar uma fé no coração dessa menina. Exato. Não tem não, gente. Que não era pra ser agora e tudo mais. Agora, o Michel, depois disso tudo, tem certeza que ele vai pro paredão. Ele mesmo chegou a desabafar ali na área externa com a Giovanna no pezinho. E a Yasmin Brunet. E ele disse que, meu amor, se ele não for pela Bia, ele vai pela casa. Ele até recebeu a mira, mas a gente sabe que ele não é prioridade. Mas ainda assim, ele também tem certeza que vai pela casa. Olha, vamos aqui ao incentivo a fofocada. Daniela Barros! Olha, Daniela Barros falou, olha com a gente. Isa Falsa. Espero que Davi abra os olhos com ela. Logo, ela não está contando o jogo dela para o Davi, mas conta para a Raquel e o jogo dela, inclusive, de Davi. Pois é, mas cada um tem o seu pódio, tem as suas prioridades e não necessariamente são os mesmos. Tanto que a Isabelle não tem tanta aproximação assim com as fadas. Já o Davi colocou elas no top 5. Então, cada um com o seu cada um, né? Não é, tem que ter as aproximações, até porque a moça, ela entrou ali com o Davi, mas, né, game é cada um. E eu acho até que essa prova serviu para aproximar mais a Isabelle e a Beatriz, que estavam um pouco distanciadas. E agora, né, depois de ficar tanto tempo agarrada, tem de tudo para evoluir numa amizade, numa relação mais aprofundada. Não, e tudo isso graças ao Davi, que falou assim, faz aí, ó, Beatriz e Isabelle, faz vocês duas. No final das contas, deu certo. Exato, mas todo mundo criticou o Davi, né? A própria Lady Ellen estava falando ali, que bem feito para ele, que esnobou a Isabelle e ela acabou ali sendo vitoriosa. E o Matheus, que ele preferiu, acabou ali, né, também perdendo junto com ele. Se prejudicou, né? Mas o problema nem foi do Matheus, né? A gente sabe que o Davi é que estava mal, assim como no caso da dupla Fernanda e Pitel, quem estava mal era a Pitel, que desistiu. Mas, no caso que eles caíram ali, foi na hora da estratégia de trocar os pés e tudo mais, que o Matheus estava nessa, trocando toda hora. E aí, se desequilibram e caem. Esse troca-troca confunde mesmo. Não deu certo, né? Exatamente. Agora, gente, a Isabelle, ela chega a dizer ali, né, que independente do que aconteça ali, agora ela vai levantar a cabeça. Ela sabe que não é fácil, né, você ter que abrir mão, assim, de uma liderança. É um momento que você pode não ter como repetir, mas que ela estava com a cabeça tranquila agora, né, no jogo, porque ela sabe, ela acha que fez a coisa certa. Sim, mas vamos combinar, né? Eu já tinha falado, tudo bem que queria essa questão do Parintins, a gente fica muito dividido entre tudo. Tanto festa, jogo, posicionamento e tal. Mas a Beatriz, ela estava segurando a menina, né? Exato. Estava pendurada segurando a Isabelle. Então, assim, acho que foi um esforço maior. Mas foi, assim, realmente uma troca. A própria Beatriz, ela fala, né, quando uma estava mal, a outra levantava. Então, também não ficar reclamando muito ajudou. Ali, já a Fernanda Depteu, as duas reclamavam muito. E isso acaba afetando a parceira, não é, gente? Tanto que foi o que o Tadeu teve pra falar sobre as duas na prova, né? Essa questão de ficar soprano enquanto as meninas falaram, ah, foi legal. E aí, não, não, não. Teve uma história ali, uma troca, né? Não é? E olha, gente, o povo já estava ali repercutindo que não foi chamado pro VIP. Rodriguinho, que está mal acostumado, estava ali desabafando com a Pitel. E a Fernanda falando, né, gente, desse VIP. E principalmente de uma pessoa que ficou bastante chateada. E o nome dela é o Anessa Camargo, né? E é o Anessa, assim, os feijões, os grãos dela. Como é que será o Chayniru? Não vai brilhar. Falou que não gostou. Falou que sentiu, está sentindo forte. Ele é forte, esse negócio de ela não ter ido pro outro VIP. Mas quem que gosta de ir pra Chayniru? Pra ninguém, né, meu amor? É bom que ela é vegana, vai comer só umas coisinhas, né? Johnny Burgon! Olha, Isabelle o dia tudo falando que não abre mão do líder pra chegar no Ao Vivo e mudar de ideia, pra ficar de boazinha. Ela não me engana, é falsa. Ela gosta mesmo, é de plantar. Mas não deu 10 segundos, né, Johnny? Eu pensei que ia ficar um embate ali, tá? Deve ter que botar um relógio. Tempo na tela, 30, 29. E eu, ai, vai, quem que vai, quem que não vai? Pois é. Então, mas aí ela falou ali, né, gente? Ela falou que já sabia que a Beatriz não ia abrir mão. E tem essa questão do tempo ao vivo. Então, ela... Ó, mas eu gostei do entretenimento, de não revelar. Ficar fazendo suspense. Até a hora do Ao Vivo, até uma hora, elas foram pra dispensar orar. Já que elas não chegaram a decidir... Fazer uma hora o som. Elas foram orar, pra ver se iluminava ali a cabeça de uma das duas. Olha, galera, que com a gente se umara mendonça, não aguento mais a Vanessa. Ai, não tá aguentando mais. A Vanessa tá lá também, desesperada. E olha, ela chega a dizer o seguinte, são as aspas da Vanessa. Essa derrota nas provas tá me deixando até ruim. A gente não ganha nada. Desabafa ela pra sua amiga Yasmin Brunetti. Yasmin Brunetti. Mas elas se esforçam o suficiente pra ganhar alguma coisa? Eu sempre acho que elas estão fazendo tudo pra disfarçar a meia boca. Então, a grande questão agora dessa frustração da Vanessa é que elas participaram juntas da prova, né? E saíram por conta das pernas da Yasmin, né? Que ela tava sentindo dor e tal. Tanto que ela reclamou. A gente fez o plantão, né? Ela reclamou quando ela foi eliminada que essas duplas, né? Não tá dando. Troca de dupla então, não é, meu amor? E olha, a gente tem uma polêmica envolvendo o Rodriguinho que agora que começou a repercutir sobre uma chinelada que ele deu na sua amiga Giovana Pitel. E olha, inicialmente pelo ângulo, o povo nem percebeu. Só que de repente o vídeo já ganhou uma repercussão, começou a viralizar. O povo já falando, ué, gente, chinelada pode, né? Vai numa intenção de brincadeira. Mas a reação da Giovana Pitel, se vocês forem observar, é de que ficou chocada. Ela já grita, né? Sentindo realmente o pé na hora que ele vai dar com o chinelo na perna dela. Não, nada, chega a falar. Pode isso, produção. Só um trechinho, Gabi. Vamos ver, Boninho. Ai, olha lá. Ai, caralho! Ô, pode ir à produção agressão? Ela pode ir à produção agressão. Tudo em tom de brincadeira, é claro. Ele sai rindo ali também, ela já chamando a produção, brincando, né? Mas depois já começa a ganhar uma repercussão. Vamos entrar aqui no post pra gente ver o que a galera tá falando sobre isso. Olha, não pode bater intencionalmente, falou o LP. E conclui ainda dizendo, mas é Rodriguinho, né? Vai rolar musiquinha engraçada na edição. Olha lá, galera, ó, já tem gente passando pano para isso. Meu Deus! Larissa, no passado, fez muito pior e nem foi expulsa. Olha lá, já o Alê diz, brincadeira, não gera expulsão. Descansem e olha que eu não gosto do Rodriguinho. Então, assim, é uma coisa que divide opiniões. Já tem gente que acha que isso seria o suficiente pra uma expulsão. E uma comparação, né, que já, claro, acontece imediatamente que... E se fosse o Davi? Se o Davi tivesse feito isso? Porque por muito menos eles querem eliminar o Davi. Já tentam afirmar que é um crime. E agora, né, no caso do Rodriguinho, que ele dá uma chinelada, faz barulho. A Pitel chega a reclamar, incomodada, né? Já falando pra produção ali. Tudo bem, em tom de brincadeira. Mas, assim, se você permite uma chinelada aqui, era uma brincadeira e daqui a pouco já deu ali... Um empurrão. Um fio, já bateu com o cadastro. Que isso? Ué, ali... Tá achando que a fazenda... Fica um chinelo, chinelada, não tão falando nada. É, não, né? Então, assim, qual que é o próximo passo? Se fosse uma água, aí tacou o iogurte na cara da amiga. Não, que isso, tá maluca? Tranquilo, mas assim, gente, chinelada, né? Não, eu acho que no mínimo tinha que dar um pen ali, Rodriguinho, atenção. No mínimo, uma advertência. Não pode. Não, é verdade. Ah, não, gente, que que é isso? Eu só deixo que eu goste de tudo no certo, tudo nos seus lugares. E aí? E sim, Rodriguinho, no mínimo... Tinha que ser expulso. ...deveria receber uma advertência. Que nem em brincadeira você dá uma chinelada a uma pessoa que não está esperando, que ela está distraída, né? Vamos repetir mais uma vez? Olha lá. Olha só. Ai, caralho! Foi forte, né, gente? Aí você é obrigado a levar no tom de brincadeira. Eu, se fosse ela, eu ia levar seríssimo. Eu vou lá agora. Você não estava falando que ia botar em mim, que eu era traíra? Eu não gostei de chinelada. Eu vou lá na produção e vou falar que isso foi agressão, né? Ela fala em tom de brincadeira. Mas assim, isso não deveria ser permitido. Ele nem deveria estar brincando dessa forma. Fazendo essas brincadeiras, Rodriguinho. Agradecendo o incentivo à fofocada, Lena Men... Como é que é isso? Como é que é isso? Menma Cine! Menma Cine! Lena Menma Cine! Chique é a rima, querida. Difícil, hein? Olha, vamos comemorar o quinto supper em uma transmissão. É muito contraditório o Davir ter que querer fazer dupla com uma pessoa que sempre faz questão de dizer que não joga com ele e não quer contar nada do jogo dela com ele. Me poupem! Ela é falsa! E olha, eu já falei com vocês que eles não jogam junto. Eles têm uma relação que é além do jogo. Eles mesmo sempre repetem isso, que é extra game. Mas o jogo mesmo eles não compartilham. E tá tudo numa boa. Eles não são obrigados também a fazer provas juntos. Você imagina o Davi ficando abraçado cinco horas ou mais ali com o Isabelle. Eu já tava esperando esse momento. Mane Rego já tava arrancando os cabelos em casa. Não, ela falou que ela não é assistindo. Não é a namorada do tempo. Eu também não assistiria, não. Eu falo louca uma hora. Tadinha, na moça. Tá? Olha só, tem outra mensagem? Não, é bug. Olha aqui, olha. Aqui tá duplo, né? Solange Moraes falando que o Pitel é capacho do Rodriguinho. E olha, eu se fosse a Pitel também não ficava abaixando a cabeça pro Rodriguinho, não. Ele faz o que bem entende. É muito dramático esse homem desse tamanho ficar fazendo birra de bebê. E não pode tudo, não. Porque ele acha que ele pode tudo, né? Mas não pode, Rodriguinho. Mas não pode, não. Porque se deixar, não. Não, amor, ele pinta. Elas pintam. Pintando. Socorro. Eu, hein? Agora, a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo estão desesperadas, principalmente por essa questão aí, né? Do jogo que vira de uma hora pra outra. Então, assim, o que elas vão fazer? Estão se sentindo encurraladas. E a Yasmin diz o seguinte. Pelo que eu penso da Beatriz, eu acho que ela vai mandar a Fernanda. E aí, eu vou acabar votando no Bim. Que a Yasmin, ela já diz que o voto dela no Bim é uma coisa que fechou. E ela não abre nesse cenário, né? Exato. O Bim, ele tinha comentado ali, assim que saiu da prova, né? Que até a Beatriz pegando essa liderança, ele seria uma opção. Mas já tem votinho da casa pra ele ali, entre Yasmin e a Vanessa, né? E queria muito ver um Bim eliminado também, né? Que é um jogo que eles reclamam que não entendem, mas é porque não existe muito bem um jogo, né? Do nada, ele acaba sendo muito explosivo, tem até uma treta, mas um jogo bem definido ele não tem. Fica nessa de, ah, eu jogo sozinho, eu jogo sozinho, mas tá muito observador, né, meu amigo? A Vanessa também compartilha ali com a Yasmin que o voto dela vai ser no Bin Laden. E são as aspas da Vanessa. Ele é meu primeiro voto e não tenho como não votar nele. A não ser que ele seja alvo e aí eu vou votar em quem vota em mim. Pelo que eu sei, ele e a Giovanna que votam em mim hoje. E a estratégia é clara. Elas duas somando votam no Bin esperando também que mais gente assuma essa postura. Porque, né, tem grandes chances. A Giovanna, no caso, agora ela tá na mira, né? Então elas não devem querer muito votar na moça. Devem ir mais pra cima do próprio Bin Laden, né? O negócio é que a Wanissa, cara, ela não tá conseguindo se aproximar de ninguém, cara. Ah, ficar com preguiça, sabe? Ai, olha, ela tá assim, ó, naqueles dias assim. Você vê que o batom é gótica. Mas ela tá com cara de indisposta esses dias, né? Tipo, sabe que merda. É uma boquinha que vive assim, ó, se você perceber. Que merda. Sabe? Boquinha de toputa pra caralho. Olha lá a boquinha que ela fica. Que merda que eu tô fazendo na minha carreira, ó. Não vendei. Pois é, e aí ela falou que, ó, tô numa preguiça de conversar com as pessoas. Aí a Esmin, não conversa. Aí ela, não tô conversando. Minha cabeça tá pensando. Então a cabeça dela tá, ó. Por isso que tá com essa cara. Então tá fedendo, hein, minha filha. E cheiro de pensamento de vegana. Eu tenho um cheirinho de verde. Sabe que peito de vaca fede pra caralho, né? E a vaca é vegana. Eu só tô comentando. Mas, enfim, né? Olha, gente, o Rodriguinho, ele acabou se enfiando em outra polêmica. E esse homem é uma máquina. Ele é uma máquina de polêmica. Eu fico impressionado como a pessoa pode fazer tanta merda por minuto. Os comentários, né? E às vezes é uma por minuto, às vezes é duas. Tem vezes que a gente até triplica o número de besteiras que esse homem fala. E eu vou dizer, né, gente? Agora ele tá reclamando da rabada do Davi. Primeiro, ele começa dizendo o seguinte. Que a rabada do Davi tava feia. Já começa a ficar engraçado daí. Não achou a rabada bonita. A conversa já fica esquisita. Rodriguinho comentando da rabada do Davi. A Fernanda diz até, né, que a rabada que tava lá, não tenho certeza. Mas ela acha que foi o Davi que fez. Por quê? Tava realmente feia, tá? Pode. E o Lucas Buda já tá ali na conversa. Começa a criticar também, dizendo já, fazendo uma exposé de que o Davi, ele lava as carnes todas no meio da pia, tempera por ali mesmo e já joga ou pra fritar ou pra cozinhar a carne. Seja carne ou seja o frango e com a rabada é a mesma coisa. Com tudo o frango. O pessoal fica em choque ali. Não, isso daí, ó, a galera já tava comentando aqui fora, né, no caso na internet, desde o começo. Já teve ele lavando o frango ali, né. Dividiu opiniões. A gente chegou a mostrar aqui a imagem dos frangos, dos peitos de frango, assim. Do ralo. Né, tudo no meio da pia. Esquisito isso daí, né. É, não, só que tem a questão também que você não deve lavar nem o frango, nem a carne, né, que prolifera mais as bactérias e tudo mais. Já tivemos profissionais comentando também que todo mundo já começa a querer dar a sua opinião também sobre isso. Mas eles vão exagerando em toda essa situação. O Rodriguinho vai reclamando, né, da rabada, da lentilha e até do feijão que estão prontos ali na xepa, que tá tudo muito feio. A própria Fernanda, ela diz ali, né, que não tem condição, que ela não quer comer essa rabada. A Pitel até afirma ali que ela vai ficar comendo só pão com ovo, que não vai comer essa comida. É, amiga, assim, vocês chegaram agora ali na xepa, né, pegaram uma comida que não é de vocês. Você pode pegar, jogar fora, né, olha só que desperdício. Mas você pode ser grata e comer ali, não quer comer, não come, eu vou fazer a sua comida. Mas não era pra vocês. Quem que queira. Era pra ali o Davi, né, o povo que tava na xepa. Exato. A Fernanda chega até a perguntar, Alice, a rabada, ela já tava acabando. O Lucas até responde que sim. E ela diz que vai esperar então acabar, porque aí ela faz a rabada nova. E o pessoal come a rabada dela. Tá, querida? Que papo é esse? A rabada. Olha a galera com a gente, ó, Sandra. Rabada na pia, é pouco, só tem nojento ali. Olha, o Lucas chegou até a dizer ali que o Davi, ele é uma pessoa falsa, contraditória, porque ele não come carne, né, ele prepara as carnes. Sim, não come. E ele não come carne, o pessoal já tudo com o pé atrás. Mas ele fala, ó, mas tem uma mentira aí, por quê? Ele não come carne, diz que não come, mas comeu o McDonald's. E comeu os hambúrgueres do patrocinador quando tava lá o do Mac. Ué, gente. E eu não julgo. Olha, eu vou dizer, tem umas coisas doidas que a gente vive nessa vida, né? Mas eu conheço uma vegana que ela não come nenhum tipo de carne, nenhum tipo de nada, nem ovo, né? Mas ela come cachorro quente, salsiches de cachorro quente. Não entendo também. Tu conhece uma vegana? Eu conheço. Eu conheço. Você conhece. Também não vou fazer esse exposed aqui no Alvino. Depois eu vou ficar sabendo, então. Mas come. E tudo bem, né? É a sessão que se abre da pessoa, cada um, seu cada um. Não consigo saber. Vai lá entender o mundo, é muito diverso, né? Tô ansioso. Mas o Davi, ele não quis abrir mão de comer um Mac, né? Toda vez que você tem essa oportunidade. Mas não tem... Ah, mas é de carne. Ah, gente, ó. Ah, tem de carne, tem de peixe, tem de frango, Mac, tem de tudo. Olha eu fazendo a propaganda aqui. É o Brasil do Brasil. É o Brasil do Brasil. Eu, hein? Olha, a galera aqui do chat falando com a gente. E parece que chegou um superchat da Lena. A gente leu. Leamos, hein? Nemocine, né? Leamos, hein? Já tá aqui avisando que é uma equipe maravilhosa. Nossas três meninas superpoderosas. Olha lá, né, galera? É muito amor envolvido. Ó, você que não deixou o like. Mas agradecemos. Bora deixar o like e incentivar pra focar na madruga, né? Não é que a gente não é persona no grata, não. Somos muito grátis. Tem que ser grátis, ó. Grátis, Luiz. O que se dá, se recebe, deprês. É alegria. Derra o like aí para depois receber. Então, yeah! É eu, hein? Ah, isso é bom. Agora, gente, a questão ali é que o povo do VIP já foi fazer o seu primeiro jantar. A gente tem até as imagens ali. Adorado, né? Tudo que já tava preparadinho ali. Diferente da xepa que tá fazendo o nariz torto com o que tem preparado. Achou a rabada feia. Olha lá, galerinha. Maria Abrego. Qual o problema da rabada na pia da cozinha? Tinha que fazer na pia. Ou no vaso do bogueiro. O povo preguiçoso. Não fazem nada e ainda reclamam. Então, a Pitel, ela chega a dizer que o pior é que ele joga as carnes na pia. Aí ele lava. Aí pega todos os ingredientes com a mão. Mas muita gente cozinha com a mão. A gente sabe que é normal. Se você higienizar também não tem problema nenhum. Se é preciso, né? Mas, no caso da Pitel, ela vem reclamando. Que ele pega a manteiga com a mão e ele vai passando nas carnes. E depois já frita direto. Porque o espaço seria melhor pra cozinhar em grande quantidade. Eu também concordo que quem tá incomodado com o jeito que ele cozinha. Vá lá, assuma a culinária e sirva a todos com alegria. É, agora vai ser a cozinheira. Então, pelo que a gente tá vendo, vai ser a Fernanda. Não é verdade? Que ela tá doida pra comerem a rabada dela. Exatamente. Agora, momentos de felicidade na vida da Beatriz temos. Não é só de enterro que a gente vive uma liderança. Depois de ter velado ali, ter que velar a Beatriz. E a outra moça que não foi líder entregou a liderança, né? Não, é verdade? A gente teve a inauguração do quarto do líder. E aí, a Beatriz, ela já chegou ali muito empolgada. Até com a central do líder, né? Que você poder descobrir os votos da galera. É uma coisa muito útil. E ela já chegou futucando tudo, menino. E, obviamente, vendo as fotos. Se emocionando bastante. Olha lá, a X9. Olha a infiltrada. Tem que tomar cuidado com a infiltrada, né? Toma cuidado com ela, Brasil do Brasil. Cada bolinha rosa nessa cabeça dela deve ser um microfone. Espiã lady. E aí, ó. É uma vana. Muita emoção. Olha lá que tudo. Meu amor, eu não moro. Aí mostrou a foto da família. Isso. Tem, inclusive, mostraram... Mostraram não, né? Botaram ali pra ela fotos dela de modelo que a galera tava compartilhando. Fazendo carão. Ah, que ela não é vendedora, ela é modelo. Aí, essas fotos de modelo, ela com carão, tavam lá também tudo bonitinho. Claro, né? Não tem nada a esconder. Ela também ali pode observar os momentos de vitória. Ela chegando, tanto a Isabelle quanto a Beatriz, sendo recepcionadas pelos amigos, no colo. Não é? Como é que feliz, né? A galera animada ali com ela. Porque, olha, teve até momento de champa, né? Eu adoro que o momento da champa é o momento de confraternização. É claro. Ah lá, espiã também fazendo. Espiã lady. Junto com a galera, tá? Só que a Isabelle diz, né? Pra todo mundo, olha, tá todo mundo falando. Viva a Bia, Isabelle. Mas ela fala, olha, esse momento é da Bia, tá, gente? Esse momento não é meu. Viva a Bia, brinde a Bia, tudo a Bia. Não é Bia e Isabelle, Bia e Isabelle, né? Não é. Ela ficou lá o tempo todo falando assim, aproveita, aproveita, aproveita. Ela só não avisou que a moça tava com o dente sujo de batom. Tadinha, mas ela tá sempre tão detonada, né? Que ninguém avisava. Mas ela estava falando assim, Isabelle! Ai, olha lá, Isabelle! Guerreira! E a Isabelle aproveita. Poxa, podia ter avisado pra ela. Poxa, amiga, isso não é amizade, tá? Deixou ela ficar assim, ó. Tadinha. Minha avó também, ela vivia com o dente cheio de batom, mas eu falava, avó, limpa. Não sei. Não, verdade. Tadinha, Marinho, de passar batom. Minha avó passava batom na cara toda, né? Teve uma vez que eu saí com ela pra fazer compras. Ela tava com o batom, esqueceu de... Que ela passava de blush. De esfumar. Esqueceu de esfumar o batom. Saiu parecendo a patati patatá na rua. Só no meio da rua que eu fui ver pra poder avisar. Coisa da vida, né? Mas não avisaram a moça ali também do batom dela, não, né? Mas a Beatriz, ela falou, não, você tá louca, Isabelle. Esse momento é seu também. A gente dá um jeito de ser o momento da dupla, porque é uma conquista de parceria, né? É, Isabelle, Isabelle. De guerreira, duas guerreiras. Agora, você sabe que a inveja é uma coisa terrível, né, garota? Quem tu tá chamando de invejosa? Enquanto o povo tá lá comemorando, se divertindo no quarto do líder, os gnomos estão falando mal de quem? Do Davi, assunto preferido. E mais uma vez, o assunto volta a ser a rabada do Davi. Olha só, menina. E aí, a Pitel, ela já começa a falar ali que o Davi tempera a carne na pia, contando pra todo mundo. Olha esses gnomos. Sobre esses acontecimentos. Gnominhos lá no East Fathers. A Pitel, ela chega a dizer até o seguinte. Vocês não sabem do que eu soube. Alguém quer saber como é que é temperada a rabada? O Davi tempera a rabada, sabe como? Ele joga a rabada na pia, pega manteiga com a mão e passa na pia mesmo. Depois ele frita porque é maior. Aí o Michel ainda comenta. Ainda bem que eu não como rabada. E a Pitel, ela finaliza. É verdade ou não, não vou comer aquela rabada. E decreta greve. Galera não vai comer a rabada. Vai jogar fora a comida da Xepa? Tão rico demais. Não é, gente? Poxa, em pensar que tivemos a moça, a Thelminha, você lembra? Que tava lá com a bolacha chorando, que aí o estômago dela tava doendo. Só queria um biscoitinho. Teve que subir lá. Fome não é entretenimento. Você vê que tá tendo comida pro povo jogar fora. Pois é. Diminui as bolacha. Tudo bem que a Yasmin, ela vai ficar louca, maluca? Ela vai ficar. Diminui as bolacha, os põezinhos. Diminui a carne. Na festa, ela compensa. Ela vai tirando um pedacinho de cada coisa. Se tiver docinho, então, ela dá uma mordida e passa pro próximo. Sabe o que pode fazer? Bota os valores lá em cima. Bota a inflação. Que aí eles vão pra... Meu Deus, tá tudo caro. Tu gosta de ver sofrimento, né? Sofrimento é entretenimento. Fome é entretenimento pra você. Não é fome. É responsabilidade. É uma leve dieta. Né? Vai ter que pensar melhor. Olha, vamos ter que dividir direitinho. Não pode jogar fora. É, meu amor. Agora, o Matheus, ele tá ali no quarto do líder. Líder também, né? Adorando. Tá todo alegreta. E são as aspas do Matheus. Fazia um tempo que eu não entrava nesse quarto aqui. Mais de um mês e meio. E aí o pessoal, né? Fica até um pouco moropoxô. Porque ele fica lembrando da Denise Eone. Da Dedê. Ah, não. Achei muito egocêntrico. Porque a mesma coisa, ele fala assim que ele entrou... Ai, nossa. Vou poder voltar. Quanto tempo que eu não entro nesse quarto? Porque da outra vez foi quando ele foi líder. Memórias, né? A Denise Eone foi líder. Dormirou de conchinha. É, mas a Isabelle até tava falando. Ali, né? Que o pessoal realmente tem essa entrada no quarto mais frequente. Tem gente ali que já entra pouco, né? Isso. Então, o Alegreta, ele tava com saudades ali, né? De época de Dedê. Vamos trazer atualizações de Denise Eone? Tem atualização da Denise Eone. Eliminada, porque os fãs, eu não sei se são os mesmos da doutora Amanda Meirelles. É. Mas deram um presentão pra ela, cara. Deram o quê? Vamos ver mais um dia dela. O Aipone. Aipone Pro Max de presente. É, querida. Olha a reação da moça. Ela sentou... Aí, ficou chocada que ganhou lá o celular. O Aipone pra ela fazer as fotos. Olha. Adorei. A Aipone não é fã de uma geração, porque os fãs são rios, né, gente? É o 15. É o 15. É o 15 pra Max. Aí, olha o 15. Cada um correndo atrás do seu, né? Ai, gente. É o 15. Toda feliz. Juntaram ali, compraram vários mil reais, querida. Cada um correndo atrás do seu. Agora, Beatriz, como líder, ela também tá correndo atrás do dela. Já começou, menina, a fazer as propagandas. Já pegou o chocolate da Nestlé. Já começou que era Brasil do Brasil do Brasil. Que a Nestlé é o Brasil. Garota, ela não perde tempo mesmo. Já fica todo mundo rindo, né? Debochando ali da Beatriz. Já aça uma palhaça. Ela mesmo já começa a fazer graça, sabendo que o povo tá esperando ela fazer um bom do jabá, né? Olha, galera, com a gente, Carine Machado, um conhecido que trabalhava num abate de bois, ficou mal e teve que ser internado no hospital psiquiátrico. Meu Deus! Que isso, gente! Que formação! Olha, Davi lavou o frango na pia também, nojento. Meu Deus! Quando eu era pequeno que via minha mãe fazendo assim, né? O bicho, aí eu ficava meio assim na hora de comer. Não, nunca gostei. Não gostava de ver, não. Aí corta pra você crescer, você não tem que fazer o bicho. Não, eu como muito bem o churrasco, adoro o franguinho. Mas eu tenho até hoje, eu não gosto muito de ficar botando a mão. E a gente se engana, né? É uma coisa meio jogo da Denise Anny. Se a gente não se apega, a gente não sofre. Isso. Não, é complicado. Mas no fundo a gente sofre, porque aí de repente estoura aquele vídeo, né? Aí as vacas não ordenham e maltratam ela. Apesar de você bebe o leite com o peso na consciência. O leitinho. A gente fica, mas vai fazer o quê, né, gente? Olha lá, espero que esse povo da Xipa passe fome mesmo. Renomos e buchadinhos. Fome é entretenimento, sim. A galera tá toda pra ver uma dieta acontecendo ali. Olha, gente, a Giovana do Pezinho, ela tava comentando sobre essa mira que ela ganha. E ela revela o seguinte, sobre a Beatriz não ter colocado o Lucas na mira do líder. Porque ela queria que o Lucas Buda estivesse na mira do líder, né? Eu adoro, né, que essas amizades são assim, né? Eles jogam um ao outro na frente, né? É, a Giovana do Pezinho é amiga do Buda? É, mas ele colocou a Beatriz direto no paredão quando ele foi líder. E ela já vem apontando essa contradição da Beatriz. São as aspas da Giovana do Pezinho. Não existe alguém te botar direto no paredão e você simplesmente esquecer esse fato. Então, ela já tá se preparando pro sincerão. Ah, e tá ótimo. Porque, assim, esquecida é uma coisa que essa moça tá, né, gente? Ai, mas eu não vou esquecer. Por enquanto, você ainda deu sorte que você tá só com a mira. E a indicação provavelmente vai pra Fernanda ali, Rodriguinho e tal. Porque você, minha filha... Já não vai, né, minha filha? Não é? Aí, só que aí vai ficar com a motivação depois, né? Ah, eu vou botar na Bia, porque ela me botou a mira. Aí vai ficar com esse enredo novo, né? Mas a maioria das pessoas tá acreditando que a Beatriz, ela vai pegar essa rivalidade com a Fernanda pro paredão e deve mandar a Fernanda. A própria Pitel, ela conversa com a Giovana do Pezinho e ela revela o seguinte. Eu acho que a Beatriz vai mandar a Fernanda. Ela tem muito mais motivos pra mandar a Fernanda do que vocês. E a Giovana do Pezinho responde. Mas a Fernanda acabou de voltar do paredão e ela recebeu 10 votos. Não sei se ela vai ter esse culpa a mandar, não. Então, a Giovana do Pezinho já faz essa, né, esse raciocínio dizendo olha, eu acho que não, ela acabou de voltar do paredão, vai tentar de novo. Só se ela for muito tosca, não é? Será? Porque fica essa questão realmente. E deve ser o Rodriguinho, né? A gente sabe. Pô, porque o embate tem. A grande questão é que a mulher acabou de voltar. E provavelmente ela vai pensar nisso. Tipo assim, ah, pô, vou indicar ela de novo? Mas segundo o Rodriguinho, seus fãs, meu amor, não vão perder tempo. E quando a Beatriz cair no paredão, os fãs dele vão eliminar a Beatriz. Ele acredita, né, gente? Será que o Rodriguinho caindo num paredão, o povo tira uma planta ou tira o Rodriguete? É, o que eu sei é o seguinte, gente. Vocês estão vendo muito a Lady toda feliz e contente ali no VIP. Agora, o Davi, ele leva pras fadas que ele não confia nada, nada, nada nessa Lady Ellen. E ele fala ali, né, pra Alane e pra Beatriz que ele não consegue jogar com ela, falar de jogo, porque ela é aliada do Lucas Buda e do Bin Laden. Mas as meninas dizem que não, né? Que elas confiam na Lady Ellen, mas ele abre o olho das fadas sobre a Lady, que ela pode ser uma pessoa que passa informação e tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, mas a gente vai chegar aí que Lady, ela tava ali com eles no quarto, curtindo, depois ela sai dali e ela já vai, ó, ablar umas curtinhas por aí, né? Desde quando o Lady perde tempo, meu amor. Não, querida. É o que ela sabe fazer de melhor, não é verdade? Agora, a Fernanda, ela diz que se ela for votada, meu amor, que o karma tá aí pra todo mundo. São as aspas da Fernanda sobre a Bea. E ela diz, o karma que ela tem comigo, ninguém explica. Acho que são coisas de ancestrais. A gente deve ter sido de tribos rivais. Veio com ela. Então, ela já joga ali que a coisa não tinha passado. É, mas foi uma coisa de, por exemplo, alguém que bateu de frente e continuou com o embate com ela. Porque ela teve a treta ali, a Fernanda com a Alane, no começo, né? Que deu um fecho na Alane, deixou a menina mal e tal. Que a Alane também não continuou depois, né? Esse embate. Mas com a Bea, não. A Bea, ela continua... E são extremos, né? São personalidades que são muito opostas. A Beatriz, ela é aquela coisa alegre, escandalosa. Enquanto a Fernanda, ela já é mais contida, reservada. Ela não demonstra emoções. Tanto que ela ficar chorando no começo do dia foi uma coisa que ela tentou se esconder ao máximo pra não deixar que as pessoas vissem. Já a Beatriz, não. Ela já é mais transparente, mais sincerona. Você já entende rápido. A própria Fernanda, ela mesmo fala que ela é baixa astral, né? E ela sabe disso, né? Sabe ele da vaíra dela. Mas a Fernanda e o Rodriguinho estavam debochando, exatamente. Da Beatriz ter vacilado e não ter dado a mira no Lucas Buda. Todo mundo esperava que ele ter colocado ela no paredão. Isso daí não tem perdão. E o Rodriguinho chega a dizer ali, né? Que ela só pode ter esquecido esse fato e que vai lembrar ela também no momento certo que ela falhou demais no jogo. Quis mirar quem não estava mirando nela. Você vê que eles não têm preocupação nenhuma pra falar assim. Zero. Olha, mas você não escolheu o fulano, porque geralmente é por trás. Eles não, eles gostam de falar na frente. Ah, você tinha que ter escolhido, não sei quem, né? Já pra fazer o expose. Olha, a galera aqui do chat falando com a gente. Rodriguinho Couto falou, o Xavier aqui. Ele tá sempre querendo aconselhar, né? Eu aconselhei. Felipe Costa, se lava a louça na pia, não é fiofó. Não vejo problema em preparar comida antes de higienizar a pia. Olha, mas o Davi, ele higieniza a pia, né? Ele faz esse trabalho ali. Mas ainda assim, o povo, né? Fica com esse pé atrás, não tá querendo comer. E já falou que vai deixar essa rabada sobrar pra galera ali, né? Agora, menina, Lady foi-se embora. Lady foi lá fazer a fofó. Lady foi... Ah, eu vou sair daqui que eu não aguento ficar com esse Davi, que eu não aguento mais dele. A língua coçando, não cabendo mais dentro da boca. Aí entra em ação o quê? A nossa líder Brasil do Brasil, meu querido. É a central do líder pegando fogo. E olha, a gente tem aqui um momentinho em que a Beatriz, ela consegue ouvir o papo da Lady com o Lucas Buda. A Yasmin também tava ali no papo junto com eles, né? E eles conseguem ouvir. A Lady desce e ela vai lá, ó, ficar juntinho com a Yasmin e o Lucas Buda. A Lady, ela chega a falar o seguinte, olha, o Davi vai ficar internado naquele quarto lá. E o Buda, ele diz, vai, ele vai perturbar a Bia. E, né, os dois ali já sempre com esse assunto preferido na ponta, na língua, que é o Davi. Então, e estavam por dentro ali, né, desse papo com a galera lá no quarto do líder, né, acompanhando todo esse enredo, né? Exato. Agora, a Yasmin Brunha, ela tava preocupada com uma coisa, sabe? Ela tava preocupada o seguinte, só as aspas da Yasmin, a maior preocupação dela agora no jogo, tá? Se a Beatriz me der um chocolate, eu não posso comer, não? E aí, a Lady e o Lucas respondem junto, né? Lógico que não. Você tem alguma coisa a ver, Gabi? Claro. É adversário, mas deu um chocolate, você não come? Não, não, é porque ela não é do VIP. Ela ia poder, se ela fosse do VIP, ia tá lá. Agora, se ela tá na chapa, ela não pode. Regras, né? Isso. Olha a preocupação dessa Yasmin Brunha, gente. Olha, garota. Então, assim, ninguém daria o chocolate pra ela mesmo, né? Não, amiga. Eu até demorei a raciocinar pra entender, aqui cai minha ficha. Ainda tá querendo chocolate, Yasmin? Toma vergonha. Yasmin, vai começar a discutir com alguém, vai lá, vê se descobre uma falsidade, fazer uma expose, fazer uma treta, começar a gritar igual uma doida. Não é, no ruim, entra no assunto da Lady e do Buda. Fica falando mal do Davi. Não é, o próprio Bim. Mete o malho. Vai lá tratar com o Bim, não tá chamando ele de falso pelas costas? É, dá o dedo pra ele. Eu, hein? Olha, se o Mara Mendonça falando, o Davi já tá perturbando a Beatriz. Eita. É, meu amor. Ele perturbou a guerreira, agora ele vai lá na outra guerreira. Exatamente. Olha, o Buda, ele desabafa ali com a Yasmin Brunha e com a Lady Ellen, e ele diz o seguinte, o Davi faz as coisas pros outros, mas não quer que ninguém faça por ele. Um dia ele cortou o cabelo de todo mundo. Fui falar pra cortar o dele e ele não deixou. É uma jogada de eu faço tudo pra todo mundo e ninguém faz nada por mim. Eles criticam até quando o Davi corta o cabelo dos outros. Isso, mas aí não aceita cortar. Ué, mas aí é da pessoa, né? Então, mas olha, eu não gosto que cortem o meu cabelo. É muito difícil, né, eu sentar assim e falar assim, ah, pode cortar, normalmente eu tenho que confiar na pessoa. E pode ser que o Davi não confie, né, porque a galera não tem muita noção. E o Davi já tem um senso ali de corte, né? Aí você vai entregar pra qualquer pessoa só por cortar, depois vai ficar com um buraco na cabeça. Ah, deixa eu cortar o seu. Eu falo assim, não, não, deixa que eu faço. O Rodriguinho não quer nem deixar passar a máquina nele que passou no rosto do Davi? A mesma máquina que passou no rosto dele vai passar no meu rosto? Ah, então o Davi querer cortar o próprio cabelo pode, né? E no pé dele, só de 500 pra cima. Ah, que legal, né? O aluguel, o Tiaguinho, o Tiaguinho, o Tiaguinho, o Tiaguinho, o Tiaguinho que paga. Exato. Exato. Agora, gente, a Lady Ellen, ela tá ali também muito interessada no jogo, isso a gente não pode criticar, e ela vai lá conversar com a Lani sobre a votação, são as aspas, da Lady. A gente agora tem que somar voto. Se a gente não somar, vai tomar no... Eita, e aí nós já temos aí as duas que estão no VIP, né? E nessa conversa também já entra o Michel. Um Michel que tá com o alvo bem na testa nesse momento, e tá achando que vai pela casa dessa vez. Você acha que ele não vai entrar nesse somatório? Sem dúvidas, né, meu amor? Agora, a Lani já tava comentando ali que acha que o Michel falou na cara dele, que acha que vai votar nela, porque ele deu alvo nela no queridômetro. É, agora o Michel também conta pra Lani ali que a opção de voto dele é no Bin Laden, né? Então ele faz essa revelação que quer votar no Bin Laden, tanto que o Michel teve essa tretona com o Bin, e isso agora vai ser resolvido voto a voto. Sim. E a gente já viu também que a Yasmin e a Vanessa Camargo devem votar no Bin, já são três votos. Se eles querem fazer somatório, provavelmente a Lani e a Lady devem no Bin também. Exato, principalmente se abrir ali e falar, ah, eu vou votar e tal, né? Só lembrando que a Lady já falou que o Bin tá no pódio dela, ela quer somar voto e agora vai ser complicado, né? Será que ela vai continuar levando o Bin no pódio dela ou vai preferir somar voto em Bin? É, agora é um momento, eu acho, da Lady decidir, porque você vê que ela tá muito pra lá e pra cá. Ela tava lá no quarto, aí ela já passou ali pelo Buda e pela Yasmin, aí já tá agora. Tá confusa. Ali com as fadas e o Michel, que é puxadinho e tal, né? Você vê que ela tá muito espalhada. Vai ter que fechar mais isso daí, amiga. Vai ter que fechar, meu amor, porque a galera ali tá de olho. O Michel chega a desabafar ali pras meninas e diz o seguinte, Esse jogo é muito louco e as coisas mudam muito rápido, mas saibam que eu não sou o Gnomo. As minhas prioridades, vocês não têm dúvidas de quem são. E o Michel revela que as prioridades dele são a Raquel e a Giovanna do Pezinho, né? Ele fala também, o Michel, que a Isabelle acaba sendo uma prioridade, mas que eles não jogam junto mais por gostar dela mesmo, tá? É, mas, obviamente, ficou muito claro, né? Ela chegou a comentar ali que ele mudou muito depois que ele foi lá, né? Pro outro quarto dos Gnomos e tal. E, olha, os puxadinhos já perceberam que eles não vão jogar mais com os Gnomos, né? Tanto que o Rodriguinho já decretou que ele não joga junto com os puxadinhos, que ele não confia. E o Michel, claro, colocou o rabinho entre as pernas e tá tentando jogar pro lado das fadas, que também estão, né, com o rabo entre as pernas com os Gnomos. E pra ela, acaba ajudando, né? Pra elas ali ter mais um número pra somar. E no caso de Rochelle? Rochelle tá perdida achando que o Rodriguinho ainda vai dar bola pra ela, amor. Ele não quer nem ver ela próxima. Mas a liderança dela foi ali, né, eleita como um alerta. Foi alerta. Então ela tá com triplex, com piscina, falando de jogos na cabeça dela com toda a certeza, tá? Agora, o Davi, ele já tá ali na cabeça da Beatriz, falando da indicação ao paredão. E o Davi diz o seguinte pra Beatriz. Nesse negócio de quem colocar no paredão, você tem que colocar quem você tem em bate. E quem é? A Fernanda. Ih, que isso, gente. E aí ele já fala que ela tem que indicar a Fernanda para o paredão. Você acredita? Aí eu ia ter que falar assim, não, o Davi, tá muito entroso, amigo. Te perguntei nada, amigão. Eu sou a líder, tudo bem, né? A sua maninha também. Mas ele se mete em tudo. Não é chamado, mas ele mete o bedelho dele. É isso que a galera fala. Ai, nossa, ele é muito chato. Ai, ele é insuportável. Porque, assim, ninguém perguntou, amigo. E olha, o Davi, ele já imagina que o Rodriguinho seja uma grande possibilidade pra Beatriz. E ele já rebate dizendo o seguinte. Beatriz, com o Rodriguinho você não tem motivo óbvio. A Fernanda falou que você não ganhava a prova do líder. Falou que você não ganhava nada. Então, você tem motivos pra colocar a Fernanda. Ai, gente. E aí a Beatriz fala, né? Olha, mas eu não vou usar esse argumento. E a Alane, ela chega até a dizer, né? Que a Beatriz tem que pensar um pouquinho antes. Porque é uma decisão que é apenas da Beatriz. Já tentando evitar que tenha alguma influência. A opinião do Davi na decisão da Bia. Nossa, mas muito chato e muito feio isso, gente. Ah, que você tem que não sei o que. E fica agora, nesse momento, explícito uma manipulação, né? Ele tentando fazer com que ela escolha ali, né? Pela Fernanda. Assim como ele fez com a Isabelle. Que parece que ele acha que ele tem esse domínio de... Ele pode fazer isso de... Ai, olha só. É melhor você fazer isso. Nem sempre a pessoa quer ouvir o conselho, né? Sim, porque assim, a visão de jogo do Davi tá certa. Ela teria que partir pra um embate. Mas é o que a própria Giovana do Pezinho falou. Se a Bia coloca novamente a Fernanda, que acabou de voltar, é uma jogada tosca, né? Ela acabou de ter uma resposta. A mulher voltou inesperadamente. Você vai tentar de novo? Vai ali se jogar da ponte duas vezes do mesmo? Parece que ele é melhor. Que ele é melhor que todas elas. Aí ele dá os conselhos. Olha só, isso aqui é melhor. Você tem que fazer não sei o quê. E o que é bom pra ele? Às vezes não é bom pra Beatriz. Não é bom pra Isabelle. Às vezes aprender a segurar mais o jogo dele. A Beatriz, ela segura muito, né? Mas o Davi, ele sai abrindo, confiando, sem pensar. Doas vezes isso é um perigo, né? Não, aí bota a pressão na menina, né? Já nesse momento. Teve esse velório aí pra decidir. Esse parto dessa liderança. Aí ela já tava lá chorando de novo. Desesperada. No Brasil do Brasil. A gente tem até imagens da tela. O rímel não aguenta, né, garota? Quando você vê, já craquelou. Dessa vez não teve patrocínio de make, né? Coitadas. Mas tá bom, né? Pelo menos a escova ainda tá em dia. A Beatriz, ela até fica emocionada ali, né? Falou que tá com muito medo dela tá errando. E a Lani tenta consolar, né? Até dizendo ali que todo mundo erra. Mas o David diz, olha, você tem que ficar tranquila que você tá errando pelo quê, né? Mas a Beatriz, ela chora meio emocionada. Mas ela até diz o seguinte. Eu não sei. Foi muito difícil dividir essa liderança com a Isabelle. E no fundo, tá com cabeça a milhão, né? Ela nem sabe por que tá chorando, mas tá extravasando agora. Muita pressão. Entra essa questão, né? De difícil de dividir a liderança. Essa cobrança já de, ai, quem vai indicar, né? Então fica complicado, fica uma pressão complicada. Olha, o David, ele ainda finaliza ali essa conversa com a Beatriz, dizendo o seguinte. Em relação a Fernanda. São pontos bestas. Minha dança, minha alegria, incomoda. Quando ela chegou pra você no Sincerão, aquilo foi um sintoma de humilhação. Não é você humilhar, é saber colocar ela no lugar dela. Então, o David vem dizendo o seguinte. Ficou um gostinho de quero mais. Ficou rasa. Não é só falar da sua alegria, né? E ele cita ali. Não é só você falar que, ai, é minha dança. É a minha publicidade. Não é isso. É você usar argumentos em que a Fernanda, ela não se cresça pra cima de você. Que ela recue. Porque agora o que tá aparecendo é que você está pegando uma liderança, correndo de medo. E se você não votar nela, isso vai ficar ainda mais claro. Então, ele tem a razão dele, mas a Fernanda acabou de voltar, né? E a melhor decisão pra um líder é indicar alguém que vá sair. Que vá sair. Mas no caso da Fernanda, né? Foi por pouco. A gente acompanhou ali. Pode ser que ela bata no paredão e acabe saindo. Mas como a galera tá mais pro lado de... Poxa, vamos tirar as plantas, né? Pode ser que ela tenha mais uma chance e acabe voltando no paredão, né? E olha, se eu fosse o Davi, eu ficava bem ligado. Porque a Lady tá de olho, né, garoto? Menino. Espinha Lady, ela já tava contando quantas cervejas que o Davi tinha bebido. E ela já falou, olha só, foram quatro cervejas. Jesus! Que o Davi bebeu só no primeiro dia que ele tá enchendo a cara. Aí não dá, né, Davi? Já tava ela contando tudo, né? Que agora ficou ali como a governanta do líder, ela que organiza. Você vê ela com o ranço dela pra cima do rapaz. Mas assim, eu já ia falar assim, gente, quatro cervejas, sabe? Que que é isso? Mas tá se achando a governanta. Porque a Yasmin Brunet foi lá, né? Bombom, ela não pode comer. Não pode. Mas ela foi lá, né? Dar um oi, ver como que tava, as fotos da Bia. Ok, foi receber a governanta. É ela. Foi lá abrir a porta. É Peter Lady. Receber a Yasmin agora. Não pode aceitar bombom. É regra da produção, né? Nem maldade, não, tá? Fantasiada de pitel, ela. É, fantasiada de pitel. É pra não ser identificada, né? Quando é assim, como é que são? Espiando. Tem sempre uma fantasia de espaço. Às vezes aí dentro é o microfone, né? A gente não sabe. Os pompons. É, o GPS. Olha, Rosângela Belina, o Davi está comendo e bebendo tudo do VIP. Já as vezes vou quatro latinhas de cerveja. Beatriz tem que botar ali pra fora. É, se não ficar de olho não, realmente, né? Se liga. Acaba tudo logo no primeiro dia. Exatamente. Mas quem tem que ver isso é a Beatriz, né? Lady, né? Ela que engula ali e fica na dela. É, mas a Beatriz ela não bebe, né? Então pra ela ela não tá nem aí. Exato. Agora, entre questões de central do líder, que é o que interessa, é o que a gente quer saber. A Beatriz, ela fica chocada. Passada. Ao descobrir que só levou um voto pela casa e olha, pasmem vocês, o único voto da casa que ela levou foi do Luíde e o Luíde já saiu. O Lucas e o Luíde, né? Nem pra ir atrás de alguém, né? E tudo mais. Tá vendo como tá tranquilo com a moça? E quem mesmo colocou ela direto no paredão foi o Lucas Buda, quando foi líder, ela esqueceu também. Então ela tá achando que ninguém votou nela. E não vai dar, né? A pessoa é tão planta, né? O Lucas, que esqueceram dele, o Buda. Ela não lembra. É porque ele faz uma boa relação. Não, na conversa com a menina ali, com a Cunhã, ela falou, não, o Lucas ele me indicou e aí ele veio conversar depois. Falou que se sentiu muito mal e tal. E eu acreditei nele. Exato. Então pra ela virou a paz, né? Olha, o Puxadinho também, vocês sabem que estão com bastante medo, né? Eles estão desesperados. Furiam ali estrategicamente, fazendo uma visão de jogo, bateu um papinho na academia. Opa! Mas é pra conversar minidades, entendeu? Ele já pensando ali que pode ser que a Bia use algum card, né? Pra ouvir. Então tem que ficar ligado e às vezes ela vê uma movimentação diferente. No caso, né? Pode querer ouvir. Então tem que tomar mais cuidado com isso, que ela acabou de ser líder. Tá doida pra ouvir. A gente viu que ela já tava ali, mas ouviu um outro momento, né? Ouviu o momento de Lady lá no quarto, que a gente acabou de comentar com vocês, né? Jogou fora, desperdiçou o momento, né? Ah, você achou? Não. Acho que deu pra sentir o tonzinho ali da Lady. Lady, né? Detonando um pouquinho o da Via. Exato. Mas esses Puxadinhos têm que ficar ligados. Porque as fadas estão de olhos bem abertos. E a Alane chega a fazer um desabafo ali no quarto do líder sobre a Raquel. A Rochelle. É, a amiguinha do Michel. E a Alane, ela já revela pra todo mundo ali o seguinte. A Raquel tem que parar de me perseguir um pouquinho. Ela tem que me superar. Eu não quero votar nela, mas ela tá me obrigando a votar nela. Porque o negócio da Fernanda foi lá atrás. Perseguida! Ou seja, já deitou pra loba o negócio da Fernanda, né? O embate do, ai, toda mole, vai costurar o remendo. Arranjou um outro embate. Que bem mais leve, né? Ou seja, tá frouxa, né, amiga? Só lembrando, não é a única pessoa que tá mudando um pouquinho o foco de jogo. O Rodriguinho comentou mais cedo na academia que ele tava com medo de ficar com esse embate. Só com o Davi. E fala de Davi. E o tempo todo de Davi. E se o Davi sai, por exemplo, ele ficaria sem jogo. Então ele também já tá procurando um outro embate. Então a Alane, ela também já tá nesse raciocínio. De fazer um outro ganho. De correr pra uma outra atriz. É, a grande questão é que o Rodriguinho agora tem essa mira aí que recebeu da Beatriz, né? E já é uma pessoa que ele mesmo falou que se antes ele tava correndo atrás do Davi, seria ela, só fica uma motivação. E eu gosto assim, né? Um novo enredo. Que ele falou que ele ia falar, que tinha que botar a mira no Buda. Vamos ver, né? Polêmicas atrás de polêmica envolvendo o Rodriguinho. Agora o pessoal falando da chinelada e já querendo expulsão. Mas o Rodriguinho, ele tá já preparando a vingança dele pra festa no sábado. E eu tô doido, né? Lembrando que atrações confirmadas, né? É hoje. Vamos revelar aí, ó. Joelma do Brasil do Brasil. É o Takaká na festa. E nós temos Xande de Pilares. Isabelle vai ficar muito doida. Vamos combinar aqui. A Isabelle ou a Beatriz? A Isabelle, né? Porque ele é muito fã da Joelma. Ah, da Joelma. A Beatriz que é fã de Xande de Pilares. É uma festa dupla, mas não é a festa do líder, né? Eles estavam cantando, inclusive, né? Nós temos também pra movimentar aí o... O negócio, sincero ou não? O Poder Coringa. O Poder Coringa. E aí tem a galera que tá com as estalecas tudo, não é mesmo? E aí a gente desce essa informação na tela pra vocês de que as pessoas que podem arrematar são, basicamente, os três. Pitel, Matheus e Raquel. Olha só a estalecada que eles têm. Exato. E aí nós vamos ter aí a dinâmica do perde-ganha, né? Que vai mexer com esse valor total aí. Eles vão poder ganhar ou perder alguma coisa. Mas o top aí seria Pitel, Matheus e Raquel pra adquirir essa indicação, né? Quem vocês preferem que tenha uma indicação direto? Eu acho que seria ali interessante uma... Uma Pitel. Uma Pitel. Porque tivemos a Raquel ali, né? Já como líder e tal. O Alegre ter Nenchun, né? E a Pitel seria como se fosse ali pra Fernanda, né? Que provavelmente elas vão chegar num consenso juntas, né? Meu Deus do céu. Imagina... Mesmo sendo só da Pitel. Pitel com uma indicação direta ao Paredão. É, meu amor. Agora estamos nos aproximando do momento dos kisses. É o momento de mandar aquele beijão pra elas. É o final da livezona, né, meu amor? A gente fala que quem entrou tristinha, morocos sozinha... Já tá saindo melhorar. E quem entrou de boa. Ah, já tá saindo de boaça, meu amor. Que na livezona é assim. A gente só sai de alma lavada e com a fofocada check, meu amor. É o terror das madrugadas. Finalizando os trabalhos com chave de ouro, hein, gato? Uma delícia essa fofocada, hein, gente? Que delícia, que delícia. Galera que não deixou o like, deixa o likeão pra incentivar, não é mesmo? É muita revirabora. Todas as madrugas. Eu gosto assim, olha, muito obrigado pela companhia. Você que chegou no comecinho, no meio, no final, tu dá uma rebobinada e as bichas resumiram todos os babados dos mínimos detalhes. Seja você através do Facebook, plataforma digital ou assistindo depois no gravado. O importante é interagir, hein? É isso aí, agora vamos agradecer aqui, ó, a incentiva fofocada no Face. A Patrícia morreu. Olha, eu adoro a Isa, mas ela confirmou que é meio planta. Primeira vez que ela teve a oportunidade de construir um enredo pessoal pra ela. E ela deixou escapar fácil assim. Era a chance dela de sair da sombra do Davi. Era. Ela nem chance. Era a chance dela de fazer um momento de destaque com os holofotes pra ela. Sim. Abriu mão muito fácil, né? É, não quis criar um embate ali ao vivo com o Brasil do Brasil. Acontece. Agora, vamos mandando aí uns beijões pra galera aqui, acompanhando a gente no Facebook. Olha, Patrícia. Obrigado pela presença. Sueli Lima, Patrícia Borrell. Sueli Lima, Ângela César, um beijão. Cleide Souza, Sandra Valau. Olha, lindo o Rodriguinho ganhar e colocar a Bia no monstro. Imagina. Temos um anjo ainda, né? E se vai rolar hoje a prova, né? E eles estão ali se pegando pra fazer esse anjo. Quem vocês querem que seja o anjo? Sinceramente, eu acho que agora tem que ir pro outro lado, né? Eu gosto de jogo equilibrado. Um anjo ali pro lado agora de Fernando e Pitel. Às vezes seria bom também. Eu gosto dessa ideia de botar a menina no bolso, né? Porque tem que movimentar, né, gente? Ah, eu gosto também quando o lado rival pega o anjo. Aí tira o pessoal do VIP e coloca na xerpa. Acho que dá uma movimentação super. Vai ser com o próprio líder, né? Vamos ver como é que vai rolar esse anjo, né? Eu gosto demais. Olha, a galera aqui do chat é um vivasso com a gente. É muito amor envolvido. Muito obrigado pela companhia. A gente fala, né, que vocês que fazem a gente feliz. Vocês falam, ah, se divertem a gente, meu amor, sem vocês nada disso aconteceria. É o que a gente ama fazer. É a alegria das madrugadas. Afinal de contas, o que seria das madrugadas sem essa nossa... Das madrugadas do Brasil, do Brasil é o quê? Eu é que fico triste, boa, costosinha, meu amor. Sem o terror das madrugadas. Que vocês aterrorizam esses chatos. Eu amo demais. Olha, a última vez aqui do YouTube. Beijo pra Margot Maeda falando. Amo vocês. Quando não dá pra ver no ao vivo, eu venho no gravado sempre com a gente. Seu mara, minha donça, com a gente. Patrícia Rocha, Tatiana Milky Way, ó. Bibibir. Ó, o motorista tá chegando. Meu motorista chegou. Bibibir. Olha, a Soninha, ela ainda recebeu a camiseta lá. Vou colocar aqui agora pra gente encerrar. Ela recebeu a camiseta do Boninho, né? Que o Boninho falou que ia mandar pra ela de presente. Não está à venda. Coisa exclusiva, né? Olha lá. E lá, a gente tem a Soninha fazendo o unboxing desse babado. Mandou. Olha que linda. Chegou a camiseta. Olha que linda. E aí, ó. Só pra gente deixar essa fofocada aí, Tchek, que ela falou que ia ficar desfilando o programa todo. Ela recebeu lá, né? No programa. Abriu pra todo mundo ver. Só não pôde ficar desfilando o programa todo. Ah, manda um beijão pra ela. Manda aqueles últimos beijões pra galera. Ó, meu amor. Olha agora, agradecendo aqui, Denise Gonçalves, 60 BDM. Anne B, Carmen K. Valdete dos Santos. Fernando. Eli Brito. Marco Maeda. Luane Pereira. Maria Monteiro do BD Club. Madalena, Patrick, Patrícia Romanole. Nossas moderadoras. Marilou, Jordão, Tatiana, Bicuê e Saul Lirico. Hoje aqui o time está completo. A galera está toda junta fazendo babado acontecer. Refine, Rita de Cássia. Beijo pra Thalia, pra Tânia. Olha lá o motorista. Bibi, 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 bibi. Bibi, bibi, bibi. Bibi, bibi, bibi. Bibi, bibi, bibi. Bibi, 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 bibi. Bibi, 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 bibi. Beijo pra todo mundo também, ó. Que ficou na moitinha. Não interagiu, mas o importante é que você curtiu essa vibe e tá saindo também com essa vibração maravilhosa. Aquela delícia. Toda vibratória. E a gente vai indo porque o motorista, ele tá no bibi, 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 bibi. E essa live a gente se despede deixando aquele beijo. Beijão. No coração de todas as beireirinhas. Todos certes, Eiro. Bibi, abençoeiros. Faz inteiro. Pá, pateiro. E até a próxima livezona. Beijo, bicha. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.